O árbitro, vamos para o jogo, começa a Série C do Campeonato Brasileiro para Manaus e Santa Cruz. Ano passado foram protagonistas, o Manaus bateu na traga. Os treinadores, o Martellotti é muito mais flexível. Olha o passe na frente, Gleibson saiu, insistiu, tem condição. O Campeonato Pernambucano, uma intertemporada para conhecer bem o seu grupo Bolívar. O cruzamento do Gabriel Davis, a chance! Não, o Filipe recebeu, está passando com opção o Edivan, Filipe cortou, bateu para o gol, agora bateu na rede. Também, né, duas temporadas, Paissandu e Remo. Olha a chance, veio o Vanilson de fora, bateu para a defesa do Jordan. Mais uma tragem para o Paissandu. Você fala de duas palavras, duas situações, vamos conferir essa chegada do Filipe, cruzamento, olha a chance, golaço! Gol! Gol do Gavião do Norte do Manaus! Que chapada! Que conclusão do Vanilson! Que felicidade! Edivan, boa bola pela direita, Diego Rosa! Antecipação do zagueiro, boa bola para o Bustamante, nas costas do lateral, vai para cima. Pipico está na grande área, cruzamento! Sai bem do gol, Gleibson! Bola do chão, tem um bom trato com a bola, boa bola da frente para o Gilson, Diego Rosa está na grande área, cruzamento, o Vanilson vai fazer o segundo! Gol! O do Gavião! Voa! Voa, Gavião! É gol! Vanilson, o artilheiro do jogo, Douglas Lima de fora! Mattsson pediu, movimentação, tabela, calma, bom lance no fundo, grande área, pintou! Para fora, perdeu! Lança, encara, girou, levou para o fundo, tenta o espaço para o cruzamento, a bola ficou nas mãos do goleiro Gleibson. Mas é aquelas duas... O Erington, abre o jogo, Bustamante, no bico da grande área, puxou para a canhota, armou para o chute, a bola passa à direita! A abertura de bola pela ponta, Vitinho, cruzou, fechado, a chance no rebote do Marcelinho, mantê espaço... Aciona o artilheiro, lá vem Vanilson, boa bola para Marcelinho, está na cara do gol! E a bola, na entrada na grande área, Edivan, cruzamento, Diego Rosa! A bola subiu! Vai terminar! Termina o jogo, o árbitro Marcos Matheus Pereira! Dois para o Manaus, zero para o Santa Cruz, primeira rodada no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro! Mostra a força jogando em casa, mostra um poderio do artilheiro Vanilson, Vanigol, com dois gols de Vanilson, o Manaus que foi quinto colocado no Grupo A da temporada passada, Pátio Santa que foi primeiro colocado...